Olá queridos amigos, é com muita alegria que venho hoje compartilhar com vocês uma mensagem que Deus tem colocado em meu coração. Se você está passando por momentos difíceis em sua vida, eu quero lhe dizer que Deus está prestes a mandar providência. Sim, você ouviu bem, providência divina está a caminho. Se essa mensagem tocou seu coração digite-me amém nos comentários. Desenvolvimento, a palavra providência é definida como o cuidado que Deus tem por suas criaturas, fornecendo tudo o que elas precisam para viver. Às vezes, pode parecer que Deus está demorando a responder as nossas orações, ou talvez as coisas pareçam tão complicadas que é difícil acreditar que algo de bom possa acontecer. Mas Deus tem um plano para cada um de nós, e ele prometeu que nunca nos deixaria ou abandonaria. Deus é um Deus de amor, e ele conhece todas as nossas necessidades. Em Filipenses 4, versículo 19, a Bíblia diz, E o meu Deus suprirá todas as vossas necessidades segundo as suas riquezas em glória em Cristo Jesus. Isso significa que Deus vai nos fornecer tudo o que precisamos, e ele fará isso de acordo com suas riquezas em glória. O que isso significa é que Deus tem um suprimento infinito de recursos para atender a todas as nossas necessidades. Quando oramos, precisamos confiar que Deus vai fornecer o que precisamos, mesmo que não possamos ver a resposta ainda. Em Isaías 55, versículo 8 e 9, Deus diz, Isso significa que Deus tem um plano que é maior e melhor do que qualquer plano que possamos imaginar. Quando confiamos em Deus, podemos ter certeza de que ele vai mandar providência em nossas vidas, mesmo quando as coisas parecem impossíveis. Queridos amigos, espero que esta mensagem tenha abençoado vocês hoje. Eu quero deixar uma frase inspiradora para encorajá-los a confiar em Deus. Deus nunca fará em suas promessas, e ele sempre cumprirá o que prometeu. Portanto, não importa o que você esteja enfrentando agora, saiba que Deus está com você e que ele vai mandar providência em sua vida. Confie nele e ele fará o resto. Que Deus abençoe a todos!